Fuck Damn nigga Eu nem sinto as perdas Quem me mandou Haha Uh Eu 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 tô Eu tô Eu tô Eu tô Fuck Fuck Tô anestesiado Tô Anestesiado Tô Anestesiado Tô Anestesiado Me escorrei tanta bebida mas não deu errado Tô Anestesiado Já Nem sinto as minhas pernas mas não deu errado Tô Anestesiado Stock já tá quase no fim Tio a tomando mais No final da party eu e umas nigga calcula quem que espera mais A meta tá quase a ser alcançada meu mano não espero mais Ando farto dessa grega por isso meu mano não quero mais Estes negas eu não sinto Digo isso desde o início Negas querem a minha atenção mas não conseguem nem com comícios Tanta barra nesses manos Até porque eu gosto disso A cooperação comigo não é fácil até porque eu não permito Nessas vias tamo only Em carros caros tamo rolling Não sou desregrado eu sou jovem Quando nos basamos todas as beats somem Os que odeiam são os que mais consomem Então é bom que se conformem A minha ganancia é enorme Provocam tanto depois somem Badabim badabum podem ver todos que comam um por um Estou distante de vocês me puxam zoom Comer vos sabe tão bem sandas da tum Quando eu fico mal não sou pra nenhum Sou uma bomba se tocas olhada bum 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 Podem vir em simultaneo que eu como um por um Estou anestesiado Estou anestesiado Estou anestesiado Estou anestesiado Misturei tanta bebida mano Deu errado Estou anestesiado Já nem sinto as minhas pernas mano Deu errado Estou anestesiado Desde conta que eu sou foda Mas estavas entusiasmado Misturei tanta bebida Acabei anestesiado Olha pra mim e os meus negas A foder com o mercado Emprometo todas essas negas Disso mano eu me encargo Pra ficar fly não preciso de avião Sou pagões olha pra estes negas armados Em valente mostram organo ficaram cagões Quando assunto é money me chamam em camões Estes negas são lentos são camalhões Sou convencido e por mil razões E tu não és te faltam condições Comparas comigo Mata mata Sou um candega atrevido Roubo corações Me chamam de bandido E do vosso aplauso Hoje eu não preciso Foda grupos com ou sem preservativo Tá da raiva né Como prende a mamada é uma fé Se não estamos na direção certa A conta a mamãe tá me multando a pé Estou anestesiado Estou anestesiado Estou anestesiado Misturei tanta bebida mas não deu errado Tô anestesiado Já nem sinto as minhas pernas mas não deu errado Tô anestesiado Tô anestesiado